Tiroteio intenso assusta os moradores A disputa é entre tráfico e milícia E tá se espalhando na região E não é só de hoje, as pessoas estão desesperadas Porque esse tipo de tiroteio que a gente vai mostrar agora Acontece a qualquer hora e qualquer dia da semana Guerra intensa que tá longe de ter fim Jacarepa, água só vai ter paz Quando nós tomar o campim E na barão, o tirista administra O urso que dá as cartas e o marreta Bota o bico pra pista O papé é o que eu falo no sapatinho É que a meta desse ele é alto rolo E o campim é a empresa que tá longe de ter fim Jacarepa, água só vai ter paz Quando nós tomar o campim E na barão, o tirista administra O urso que dá as cartas e o marreta Bota o bico pra pista Gostei, gostei, gostei várias groques Fuzil lança-mício Gostei, gostei várias groques Fuzil lança-mício Falta só a chacrinha O complexo fica lindo Falta só a chacrinha O complexo fica lindo Já pegamos a visão Tu já tá sendo visto Fuzil pra nós é lixo Porque nosso chefe é rico É muito, é muito, é muito a croque Muito, muito, muito É muito, é muito a croque Muito, muito, muito O tiroteio intenso assusta os moradores A disputa é entre o tráfico e milícia E tá se espalhando na região E não é só de hoje As pessoas estão desesperadas Porque esse tipo de tiroteio Que a gente vai mostrar agora Acontece a qualquer hora E qualquer dia da semana O caracal, o rock O caracal, o rock O caracal, o rock O caracal, o rock O rock O rock Guerra intensa Que tá longe de ter fim Jacarepa, água só vai ter paz Quando nós tomar o campim E na barão O tirista, administra O urso que dá as cartas E o marreta Bota o bico pra pista O papé é o que eu falo no sapatinho É que a dieta desse Ele é alto rodo E o campim É a empresa que tá longe de ter fim Jacarepa, água só vai ter paz Quando nós tomar o campim E na barão O tirista, administra O urso que dá as cartas E o marreta Bota o bico pra pista Gostei, gostei, gostei Vá nas glock Use o lança-mício Gostei, gostei, vá nas glock Use o lança-mício Falta só a chacrinha O complexo fica lindo Falta só a chacrinha O complexo fica lindo Já pegamos a visão Tu já tá sendo visto Fusil pra nós é lixo Porque nosso chefe é rico É muito, é muito, é muito a glock Muito, 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 muito bico É muito, é muito, é muito a glock Muito, 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 muito bico